Empréstimo para você, beneficiário do Bolsa Família. Neste vídeo, nós vamos falar sobre o empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil e vamos falar do empréstimo pessoal que você, beneficiário do Bolsa Família, pode sim fazer. Agora calma que nós vamos explicar todos esses detalhes, por isso que é importante vocês assistirem o vídeo até o final para vocês compreenderem tudo e muito mais, beleza? Então se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga o dedo no like para dar aquela moral ao nosso canal, porque as coisas bem explicadas vocês só tem aqui em nosso canal, ok? Ok? Tranquilo? Outra coisa também de extrema importância. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, pois é de extrema importância, beleza? Pois bem, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Primeiramente vamos falar do empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil. Isso mesmo, muitas pessoas entraram lá nos seus aplicativos do Cadastro Único para verificar se era a última parcela que vocês iriam pagar referente ao empréstimo consignado do antigo Auxílio Brasil. Muitos estão imaginando que a última parcela foi paga neste mês que se passou, no mês de outubro. Pois é, mas muitas pessoas, infelizmente, não terão como última parcela paga no mês de outubro. Não, ainda irão pagar este mês de novembro. Jefferson, como assim? Eu olhei lá no meu aplicativo do Cadastro Único e está mostrando isso. É, eu sei muito bem. Muitas pessoas entraram lá e está dizendo o seguinte, olha ali o quadradinho vermelho. Início dos descontos, dia 11 de, quer dizer, mês 11, novembro de 2022. Fim dos descontos, mês 10 de 2024. Aí muitas pessoas estão imaginando que a última parcela será, que foi, não é, no mês de outubro. Porém, estão muito enganadas. Eu aconselhei a vocês que solicitaram esse empréstimo consignado, lá do antigo Auxílio Brasil, olha, vai lá na agência da Caixa. Olha, liga para a Caixa Econômica Federal e pergunta se é realmente a tua última parcela. E olha o que muitas pessoas que fizeram isso, que eu falei, nos responderam. Primeiramente, olha o que essa amiga nos mandou aí. Bom dia, doutor Jefinho. Saí da Caixa agora mesmo. Fui ver aquele negócio do antigo empréstimo do Auxílio Brasil, que vem descontado todos os meses. O cara da Caixa disse que falta uma parcela a ser paga, mesmo eu mostrando o Cadastro Único, que já acabou. Mesmo assim, ele disse que falta uma parcela. Olha aí, meu amigo e minha querida amiga. Olha esse outro aí o que nos mandou. Doutor Jefinho, falei com o atendente da Caixa e o empréstimo de 24 meses do antigo Auxílio Brasil só acaba mês que vem, ou seja, o mês de novembro. No aplicativo da Caixa também diz que resta uma parcela. Tô vendo muita gente desentendida na expectativa de já ter encerrado, mas falta uma parcela. É, meu amigo e minha querida amiga. Olha essa outra amiga aí o que ela nos mandou. Oi, Jefferson. Olha, no meu aplicativo do Cadastro Único está dizendo que a última parcela foi em outubro. Agora liguei para a Caixa e eles disseram que tem duas parcelas restantes. O que o senhor me aconselha a fazer? Eu acho que já paguei todas as parcelas. E agora, existe alguma coisa a se fazer? Obrigado por tudo. Sim, existe uma coisa a se fazer e eu vou explicar para vocês de novo. Presta atenção. Todos vocês que solicitaram o empréstimo consignado. O que acontece? Vocês solicitaram o empréstimo consignado no mês de outubro. Porém, a primeira parcela só veio a ser descontada em novembro. É isso que vocês estão escutando. Algumas pessoas, em alguns bancos específicos, como o Banco Meu Tudo, conseguiram solicitar o empréstimo consignado do Antigo Auxílio Brasil no mês de novembro e tiveram o desconto da parcela no mês de outubro. Desculpa, no mês de outubro. Por isso que algumas pessoas estão tendo o encerramento do antigo empréstimo consignado do Auxílio Brasil no mês de outubro. Ou seja, neste mês de outubro de 2024. Porém, muitas pessoas só terão a última parcela quitada neste mês agora de novembro. Infelizmente. E qual o conselho que eu te dou? Se você acha que já pagou todas as parcelas, pegue todos os extratos da sua conta do Caixa Tem. Lá de outubro de 2022 até agora, novembro de 2024. Para que você consiga provar lá na agência da Caixa que foi feito todos os descontos. E assim, como é que eu pego esse extrato? No extrato do aplicativo do Caixa Tem, vai lá na Caixa também, porque vai ter lá sim especificado se foi descontado ou não. E vale lembrar, presta atenção, se você teve o seu Bolsa Família suspenso ou cancelado por algum período dentro desses dois anos, meu amigo e minha amiga, saiba que essa parcela não foi descontado. Por este motivo, eles estão cobrando mais uma parcela ou mais duas ou mais três. Por quê? Porque nesse período de dois anos, você ficou por volta de um mês ou dois meses ou três meses suspenso ou cancelado. Lembrando que quem foi bloqueado continuou sendo feitos os descontos normalmente. Entendeu, meu amigo? Entendeu, minha querida amiga? Esse aí é o assunto do empréstimo consignado, que muitos estão pensando que já acabou. Mas para muitos, ainda não acabou. Beleza? Tranquilo? Agora, vamos falar de um novo empréstimo. Quer dizer, ele não é tão novo assim, não é? Mas muitos de vocês me perguntam. Jefferson, eu queria fazer aquele empréstimo pessoal que muitas pessoas estão fazendo. Muitas pessoas me mandando vários anúncios. Jefferson, é verdade? R$750,00 é um empréstimo para quem é do Bolsa Família? Sim, é verdade. Mas é um empréstimo pessoal. Não é um empréstimo consignado. Entendeu? É um empréstimo pessoal com os juros lá em cima. E eu fiz uma enquete com vocês. E eu vou fazer de novo aqui, para vocês colocarem nos comentários. Vocês querem que nós aqui do canal do Jefinho procurem uma financeira ou pergunte já a financeira parceira do nosso canal. Se eles podem liberar um empréstimo pessoal para vocês do Bolsa Família, lembrem-se que os juros serão altíssimos. E eu vou explicar para vocês o quão alto é esse juros, tá? Jefferson, como assim empréstimo pessoal? Vamos lá. O único banco que está proporcionando esse empréstimo pessoal é a Crefisa. Só que a Crefisa tem várias financeiras que trabalham para a Crefisa, que liberam esses empréstimos pessoais. E eu vou mostrar um exemplo para vocês. Olha aqui um exemplo do empréstimo que a Crefisa está fazendo. Muitas pessoas pegam aí o valor do empréstimo, R$632,19. Tá vendo? Elas irão pagar 12 parcelas de R$149,00, que dá um juros muito alto. Vejam só, você iria pegar R$630,00 aproximadamente, iria pagar R$1.788,00. É, pessoal, 12 parcelas de R$149,00. Ah, Jefferson, mas eu quero fazer. Não tem problema, o dinheiro é seu, faça se você quiser. Mas saiba que os juros é esse aí, um juros altíssimo, tá? Aí vários locais, Facebook, Instagram, começam a publicar essas chamadas aí. Olha, Bolsa Família, empréstimo, aqui tem crédito liberado em apenas 24 horas para quem utiliza o Bolsa Família. Olha essa outra aí, eu apaguei aqui, mas tem crédito pessoal, libera até R$750,00 em 12 parcelas de R$159,00. Vou fazer aqui uma conta simples para vocês verificarem. R$159,00 vezes 12,00, para ver quanto é que vai dar R$1.908,00. Vocês pegam ali R$750,00, vão pagar R$1.900,00. É, pessoal, então os juros aí é altíssimo. Ah, Jefferson, mas eu quero fazer. Faça se você realmente estiver precisando do dinheiro. Aí você faz. Uma urgência, você faz. Jefferson, eu vou fazer só por fazer mesmo. Não faça isso não, porque os juros são muito altos. Ok? Tranquilo? Agora nós vamos ver aqui, pessoal, o quão alto é esse juros para que você compreenda e não faça nada para depois dizer. Ah, eu não sabia que era tão alto. Ah, isso e aquilo outro. E eu vou explicar para vocês. Vejam aí na tela. Pois bem, como vocês estão vendo, olha só, empréstimo pessoal, crefisa ou financeiras que estão disponibilizando. Inclusive, pessoal, nós vamos aqui entrar em contato com a parceira do nosso canal, a financeira, que é a parceira do nosso canal, que tem um dos juros mais baixos do mercado. Quem é aposentado, pensionista, beneficiário do BPC, já estão pegando muito crédito, muito empréstimo consignado com eles. E eles também irão proporcionar esse empréstimo pessoal para você do Bolsa Família. Por quê? Porque vocês me pediram e eu solicitei para eles, tá? Para que eles pudessem aí também fazer essa liberação desse produto, desse crédito. Agora, por isso que eu estou esclarecendo aqui para vocês. Então vamos lá. Primeiro ponto, formas de pagamento disponíveis para os beneficiários que contratarem esse crédito. O pagamento do empréstimo é descontado diretamente da conta do Caixa Tem. O beneficiário precisa ter o valor disponível na conta no dia do desconto, para que o pagamento seja feito automaticamente. Estão vendo aí? Você poderá solicitar, certo? Segundo ponto, O valor que pode ser solicitado pelo beneficiário, qual é? O valor máximo disponível para o beneficiário do Bolsa Família é de R$750,00. Isso mesmo que vocês estão escutando, R$750,00. Como funcionam os juros? Presta atenção agora para que você compreenda. Veja só. Para ilustrar, se o beneficiário contratar o valor máximo que é de R$750,00, ele pagará o valor de R$1.908,00. Está vendo? Aí você pega R$750,00 e vai pagar 12 parcelas de R$159,00. Aí você que vai dizer se compensa ou não. O dinheiro é seu, certo? Agora o conselho que eu estou dando aqui, não façam esse empréstimo, a não ser que seja uma urgência. Aí você faz esse crédito, tá? Vale lembrar que o beneficiário pode antecipar as parcelas para obter uma redução nos juros, garantindo mais flexibilidade no pagamento. Você pode antecipar aí esses pagamentos para ter uma redução nos juros. Essas informações que vocês estão vendo aí ao lado, nós pegamos diretamente com a Crefisa. Pois é, para que nós possamos orientar vocês bem tranquilamente. Agora volte aqui para mim. Pois bem, meu caro amigo e minha queridíssima amiga, vocês verificaram aí. Empréstimo consignado do Auxílio Brasil, o antigo Auxílio Brasil, não vai voltar mais a ser feito. Deixando bem claro aqui, ok? O que existe é um crédito pessoal que vocês poderão solicitá-lo. Agora saibam, vão pegar aí 600 e pouco, vão pegar 750 e vão pagar quase ou o valor de 1.900 reais. É, pessoal. Aí cabe a você escolher se vai ou não. Jefferson, a financeira que é parceira do seu canal já está disponibilizando esse crédito? Ainda não. Estamos ali alinhando com eles para ver como é que vai ser essas formas de liberação disso aí, tá? Sempre trazendo uma segurança para vocês, ok? Tranquilo? E aí, o que é que você achou? Você concorda que nós venhamos a trazer esse empréstimo pessoal para que você, caso queira fazer, faça? Sim ou não? Coloquem aqui nos comentários. E se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações para sempre receberem tudo em primeira mão. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Valeu, falou e fui! Um beijo para quem não quer, um abraço para quem não quer, um abraço para quem não quer. Um beijo para quem não quer, um abraço para quem não quer.